Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que assiste a gente pela TV UFMA no Maranhão e em Sobradinho e Porto Alegre pela Pop TV. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Mercado e Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de passar ali por cima das matérias que falaram sobre o PIB que saiu ontem. Então, a gente vai trazer aí grandes veículos da mídia que acabaram trazendo a notícia do PIB, mas com conjunções adversativas. Então, a gente vai trazer aí todos esses pontos para vocês. Vamos falar da produção industrial que saiu hoje. Também saíram os índices de gerente de compras industrial, de serviços e composto já. Então, agora os três já foram divulgados aqui no Brasil. A gente vai passar por esses tópicos. Mas, antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André. Como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar da indústria que caiu nesse mês, mas a gente tem bons resultados. Acredite se quiser. A gente está produzindo cada vez com maior qualidade. Isso aí está refletindo, inclusive, nos dados que a gente vai mostrar da indústria esse mês. Vamos falar também desse show de horrores que está acontecendo aí na grande mídia. Que agora o PIB cresceu, porém, daí vem um monte de desculpas. Então, estão tentando fazer um grande malabares aí para tentar justificar o injustificável. Vamos falar de muito assunto nesse dia de hoje. Então, já vamos partir para a nossa agenda do dia aí, que tem bastante coisa para a gente traçar. Visual novo na agenda, inclusive. Olha que bonito está esse novo visual da nossa agenda, Débora. Eu adorei o novo visual da agenda. Essa identidade está um show. Mas vamos lá, porque tem bastante coisa na nossa agenda hoje. Principalmente os PMIs. Porque hoje saíram PMIs não só aqui no Brasil, mas de uma forma global. Então, a Alemanha divulgou o seu PMI composto de serviços. Lembrando aqui que PMI é o índice dos gerentes de compras na tradução livre. Na zona do euro, 5h30 da manhã, também saíram os índices dos gerentes de compras. E no Reino Unido, mesma coisa. Então, os três PMIs aí já foram divulgados durante a manhã. E já estavam mexendo com o sentimento dos investidores. Já que o mercado amanheceu hoje, bem permeado pela cautela. Depois aí da queda das bolsas de Nova York ontem. A gente vai falar um pouquinho disso quando for falar da Ásia. Então, o mercado já estava mais cauteloso. E uma possível desaceleração no PMI da zona do euro, da Alemanha ou do Reino Unido. Poderia fortalecer ainda mais esse sentimento. Ainda na zona do euro, saiu o PPI, hoje índice de preços ao produtor. E na OCDE foi divulgado o índice de preços ao consumidor de agosto aqui. Então, medição já dos países pertencentes ao CDE. 9h da manhã, saiu a pesquisa industrial mensal de julho. A gente vai comentar um pouquinho porque ela acabou caindo em relação ao mês passado. Mas tem pontos muito importantes aí para a gente tratar nos componentes da pesquisa mensal. Então, a gente vai passar esse ponto com vocês. Depois a gente teve 9h30, Departamento do Comércio, lá nos Estados Unidos, divulgando sua balança comercial. E 10h aqui no Brasil saíram os índices de gerente de compras. Então, agora a gente já tem os três divulgados por aqui também. O Canadá divulgou a sua decisão de política monetária às 10h45. E agora, 11h, saem os dados de encomendas à indústria lá nos Estados Unidos e o relatório de abertura de vagas, o Joutts. Então, a partir de hoje, a gente começa a ter lá nos Estados Unidos, hoje, amanhã e sexta, esses dados de mercado de trabalho que estão sendo tão aguardados por lá e devem ser aí determinantes para a gente ver aí qual que vai ser o corte de juros. É que eu ia falar determinantes para determinar, mas aí isso ia ser um plenar, eu ia subir para cima aqui com vocês. Então, eles vão ser determinantes para conduzir ali ou para indicar qual vai ser o corte de juros nos Estados Unidos. Lembrando que, depois de alguns dados serem divulgados na volta do feriado, a possibilidade do corte de meio ponto voltou a rondar e com mais força. Então, esses dados realmente vão ser muito importantes para isso. Às 2h30, sai o índice de commodities do Brasil, o ICBR, e também 2h30 aqui fluxo cambial. Hoje, tem livro badge nos Estados Unidos, outro dado que deve ficar bastante no radar. Livro badge acaba trazendo algumas perspectivas para a economia desse país norte-americano. Então, tem aí também o livro badge bastante em foco, só que ele já sai mais para o fim da tarde. E hoje sai o PIB da Coreia do Sul. Então, medição final do segundo trimestre por lá também. Então, uma agenda bem focada aí nos Estados Unidos, já que eles estão soltando dados a partir de terça-feira, e principalmente os PMIs dos países de uma forma geral. Vamos começar, então, o nosso giro pelo mundo, com aquela notícia que a gente sempre sugere para vocês aqui, que está no nosso site. Todo mundo apreensivo pelo relatório Joutts, pelo livro badge, mas já tiveram notícias negativas de empresas de tecnologia, dados também negativos na Ásia como um todo. E, de novo, o mercado asiático azedo, que nem ontem e hoje também continua azedo esse mercado asiático. Pois é, não teve melhora no mercado asiático. Ontem foi um dia ainda mais negativo, porque segunda-feira não teve movimento nos Estados Unidos. Eu vou até deixar aqui na tela para vocês o Nikkei 225, porque ele caiu mais de 4% e eu vou tentar explicar para vocês o porquê e porquê que também a Nasdaq caiu tanto ontem. Então, a gente já tinha essa volta do feriado, então, uma liquidez mais reprimida. Então, segunda-feira não tivemos essa referência de Nova York, porque era feriado nos Estados Unidos. Na terça, os Estados Unidos voltam aí do seu feriado, com o movimento de segunda-feira represado. Então, ele acaba tendo ali uma correção por esses dois dias. E abre numa... Essa volta do feriado, essa abertura depois do feriado, foi uma abertura bastante negativa lá em Nova York. Alguns pontos, alguns dados foram divulgados por lá. Então, a gente teve primeiro o sentimento... Não, os próprios PMIs, que eu até falei, tem duas medições do PMI, dos índices dos gerentes de compras industriais nos Estados Unidos. Então, essas duas métricas mostraram ali uma queda, um termômetro indicando uma possível queda no setor industrial dos Estados Unidos. Isso já começou a trazer um sentimento de cautela mais predominante. Então, aquela pequena cautela que já estava sendo vista antes da abertura, ela começa a ganhar força ao longo do dia. E essa primeira indefinição em relação às economias, tanto dos Estados Unidos quanto da China, começaram também a pressionar commodities, porque começou a colocar em xeque ou em dúvida como é que vai ser a demanda desses países por commodities. Então, ontem a gente teve um dia muito ruim para as commodities no geral. O minério de ferro caiu mais de 4% em Dalian na China e o petróleo foi na mesma toada ali, foi para o terreno negativo, tanto nas negociações na Inglaterra como nos Estados Unidos. Então, foi um dia muito ruim para o petróleo, para o minério de ferro e para as commodities no geral. Então, isso já limitou muito do nosso desempenho aqui de Bolsa no Brasil. Então, esse já é um ponto que estava ali já rondando os mercados de uma forma geral e de uma forma mais global. E aí, a gente tem notícias envolvendo as empresas de tecnologia. Então, aqui a gente pode pensar, por exemplo, nas empresas ligadas a chips, principalmente, porque elas começam a sofrer algumas também incertezas em relação a tensões comerciais que podem ali afetar essas empresas. Então, a Nasdaq, ela despenca. Ontem, a NVIDIA, ela teve a sua maior queda observada nos últimos tempos. Isso levou a Nasdaq a cair muito mais. O Dow Jones e o S&P também caíram, mas eles caíram em proporções um pouquinho menores. E aí, vamos pensar, esse azedume mesmo com o setor de tecnologia chega à Ásia nessa manhã. A gente sabe que a Ásia tem um grande peso das ações de tecnologia e todas caíram em bloco. Então, tanto aquelas que são concorrentes da NVIDIA, então, a gente pode pensar na empresa lá de Taiwan, que vocês gostam que eu fale, então, eu vou falar. A Taiwan Semiconductor Manufacturing, ela teve uma queda bem grande, porque ela é uma das principais concorrentes aí nesse meio de chips e semicondutores também. Então, ela teve uma queda bastante acelerada e outras empresas também do setor de tecnologia, mas não só as ligadas a chips, como, por exemplo, as de eletrônicos, foram lá para o terreno negativo e com quedas bem aprofundadas, respondendo a essas incertezas que se construíram em Nova York no dia anterior. E aí, a gente vê o Nikkei 225 caindo 4,24 hoje, uma queda bastante brusca para o Nikkei 225. Então, a gente viu a Ásia num dia ruim na segunda-feira, mas na terça, desculpa, na terça e hoje, na quarta-feira, ainda não conseguiram sair, as bolsas não conseguiram sair desse terreno negativo e ainda se aprofundaram mais. Então, toda essa conjunção de incertezas em relação à demanda, e aí mais para os países ligados às commodities, mas também com as incertezas envolvendo as empresas de tecnologia, acabaram derrubando as bolsas asiáticas e esse foi o principal ponto da madrugada ali na Ásia. Hoje, as bolsas de Nova York, elas ainda estão no terreno negativo, mas numa queda muito menos brusca do que a gente viu ontem. Então, isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora a gente vem para o Brasil falar de produção industrial. Exatamente, saíram os dados da produção industrial de julho, o primeiro dado do terceiro trimestre, então a gente vai começar agora a ver como que deve caminhar a economia nesse terceiro trimestre, e você teve uma queda na produção industrial, muito puxada pela indústria extrativa, mas também por um fator estatístico que a gente cresceu 4,3% no último mês, então seria muito difícil a gente conseguir aumentar a produção perante o que a gente viu aí no mês de junho. Então, já era esperada uma queda. Essa queda foi maior do que a esperada pelo mercado, só que chama a atenção que você tem uma queda, principalmente em setores de baixo valor agregado e também da indústria extrativa, mas uma alta na produção de produtos de grande valor agregado e produtos que são usados para investimentos. Então, vamos colocar o gráfico aqui para a gente mostrar uma coisa. Primeiro ponto importante é a gente ver aqui que a queda está muito puxada aqui pela indústria extrativa, por exemplo. A indústria extrativa é uma boa parte da nossa indústria e geralmente é a indústria que vai bem na economia brasileira, que a gente está falando de duas, basicamente, Petrobras e Vale. E a indústria de alimentos e a indústria de têxtil também tiveram uma queda entre os maiores destaques que a gente pode puxar. Mas olha aí, tirando de bebidas, que também é uma indústria de baixo valor agregado, vamos falar assim, porque fazer cerveja e refrigerante não é algo de outro mundo, as demais indústrias que a gente está observando aqui, elas têm um grande valor agregado. A metalurgia, que é sempre um dado importante para a gente ver aí que quando está se fazendo aço, geralmente você vai utilizar esse aço para produzir outros bens. Então, quando você tem um aumento na produção de aço, significa que outros setores industriais vão crescer no futuro, cresceu 2%. Eletrodomésticos, 5,1%. Se a gente pegar a indústria de bens de consumo duráveis, ela teve um crescimento de 9,1% em relação ao último mês e de 31%, se a gente comparar o mesmo período do ano anterior. Máquinas e equipamentos, 4,2% de alta. Se a gente for pegar bens de capital que têm mais máquinas e equipamentos e outros bens inclusos, você teve uma alta de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Veículos, 12%. Então, a gente tem uma alta bem expressiva em produtos que geram alto valor agregado, ou seja, bens de consumo duráveis e bens de capital aqueles que servem para investimento. Então, a nossa queda foi muito setorizada em setores como de baixo valor agregado, a maior queda que a gente observou de bens de consumo semi-duráveis e não duráveis. Aí tem, por exemplo, a indústria de alimentos, celulose, bens intermediários, e também na extrativa. Então, onde você tem baixa produção, baixo valor agregado na produção, tirando a extrativa, a gente teve queda. Mas quando a gente teve, quando a gente tem um alto valor agregado, seja indústria de qualidade, a gente teve alta. Então, até parece que a gente está passando por uma certa transformação meio que inicial da nossa produção industrial. Isso é um fato bem interessante, que a nossa indústria está crescendo e está crescendo de uma maneira diferente do que a gente via nos últimos anos. Então, esse eu acho que é um dado bem interessante e não é só porque teve essa queda mensal que a indústria está indo mal. Ela, inclusive, aumentou a participação no ano, está em 3,2% no acumulado no ano e aumentou no acumulado em 12 meses, 2,2%. Então, mesmo com a queda, a pesquisa mensal industrial está trazendo melhores, mais boas notícias do que más notícias, Debra. Exatamente. E aí um ponto muito importante que é justamente essa produção aí dos valores, dos bens de maior valor agregado. Então, é produção de, por exemplo, máquinas e equipamentos. Então, máquinas que produzem. É indústria produzindo máquina, é indústria produzindo realmente metalurgia, é produzindo veículo. Então, um recorte, uma leitura de qualidade mesmo da produção industrial, apesar aí da queda num geral. E vamos falar, vamos continuar mais ou menos nesse assunto, porque hoje saiu o PMI do Brasil, saiu o índice dos gerentes. Ah, não é o PMI ainda? Olha eu aqui cometendo uma gafe. Antes disso, a gente... Não foi só você, né? Foi o mercado inteiro que está cometendo essa gafe. Todos os veículos hegemônicos estão cometendo uma gafe essa manhã. Na verdade, foram ontem, né? A gente viu esses dados saindo ontem, essas matérias saindo ontem. E aqui, né? A gente sempre volta naquele ponto. Parece que tem uma roleta, tipo aquela daqueles programas infantis, com várias conjunções adversativas. Mas, porém, todavia... E aí, eles giram e falam, qual que a gente vai usar hoje para dar uma notícia boa da economia brasileira? Porque tem que dar uma notícia boa da economia brasileira com uma segunda parte ruim, né? Eles não conseguem dar só notícia boa da economia brasileira. Então, eles rodam essa roleta ou sai uma conjunção ali do mar. Qual será a próxima conjunção? Então, aqui, a gente tem o PIB cresce, é do valor essa notícia. PIB cresce mais do que o previsto e acende alerta sobre gasto fiscal. E aí, a segunda parte diz, manter as despesas nos níveis correntes e assistir passivamente a elevação da inflação deveria, não deveria ser uma opção para o governo. Então, o que o valor está falando aqui para a gente nessa notícia? O PIB cresceu mais do que se esperava. Então, o mercado errou bastante na projeção do PIB desse trimestre. Inclusive, nem a máxima chegou perto do que o PIB. Chegou mais ou menos perto, mas não chegou tão perto do que o PIB realmente apresentou. E, normalmente, quando a gente tem uma máxima, a máxima está para cima do que a gente vai esperar, o teto da projeção. Então, ela deveria estar acima do que a gente realmente observou, mas não foi o que aconteceu, ou pelo menos próxima, porque eles querem acertar o PIB, em tese. Mas não conseguiram. A mediana ali era 0,9, ficou muito acima disso, ficou 1,4. E essa surpresa, em vez de trazer ali um sentimento positivo para o mercado financeiro, trouxe o quê? Um alerta sobre o gasto fiscal. Então, o mercado já está construindo a sua narrativa, como eu sempre falo, é tijolinho por tijolinho. A gente não pode esquecer disso. É toda uma construção feita junto. Então, ele já está falando que, olha, o PIB cresceu, cresceu e teve lá a sua participação também dos gastos do governo. Esses gastos e esse crescimento, eles vão pressionar a inflação. E a gente sabe, e eu sempre falo isso, que o brasileiro, ele tem medo da palavra inflação. Por toda a história que a gente tem de hiperinflação dos anos 80, enfim, as pessoas têm medo de que se volte uma inflação. Só que quando a gente está falando aqui, elevação da inflação, a gente está falando de uma elevação da inflação, ainda que se tivesse uma elevação da inflação, que está ali mesmo nas projeções do mercado financeiro, ainda dentro da meta de inflação, perto do teto, mas dentro da meta na projeção do mercado. Então, eles estão falando que manter as despesas do governo nos níveis correntes para ficar assistindo que a inflação vai aumentar por isso, não deveria ser uma opção do governo. Quando a inflação, de fato, que está penalizando o brasileiro, se a gente for pegar esse ano, principalmente, é uma inflação ligada, principalmente, ali aos alimentos, e principalmente também aos alimentos que sofreram com questões climáticas. Então, qual seria, então, a opção para o governo? Só se ele começar a montar algum estoque regulador para tentar conter essa inflação? Poderia ser uma possibilidade, mas isso não se constrói de um dia para o outro, porque eles ficaram sucateados e largados ali por muito tempo, zerados. Então, aqui, o que o Valor está querendo falar? Ele não está falando de estoque regulador, tá, gente? O Valor não vai falar de estoque regulador. O Valor está falando de taxa Selic. Então, o que o mercado está querendo passar com essa notícia? Ah, olha, tem alerta de gasto fiscal. Isso vai pressionar a inflação. E se a gente tiver também ali gastos fiscais maiores, vamos começar a ter risco fiscal no Brasil. Risco fiscal no Brasil, o mercado vai querer mais prêmio pelo risco. Então, vai querer, para pôr o dinheiro aqui no Brasil, ganhar mais por isso, porque o risco está aumentando. E a inflação também vai aumentar. Então, precisa de uma Selic mais alta, tanto para compensar esse risco, como também para baixar na marra essa inflação. E aí, começa essa construção de narrativa, como eu sempre falo, tijolinho por tijolinho, porque o mercado financeiro e os veículos hegemônicos não dão ponto sem nó. Uma notícia está bem amarradinha na outra. Então, a gente vê essas pressões da taxa Selic vindas aí de várias formas e de vários lados. não é só sobre o gasto fiscal. Se der tempo, a gente vai mostrar a relação dívida-PIB. Vocês vão entender isso direitinho. Acho que não vai dar tempo. Mas vamos passar aí para a próxima manchante, porque tem mais, não é só do valor. André, tem mais coisa aí. Não, aqui ele está falando que alta do PIB, só alta do PIB sem inflação é sustentável. E volta o famoso PIB sustentável. Essa invenção macroeconômica brasileira que só a Folha de São Paulo aí podia mostrar a teoria por trás disso, que eu nunca ouvi falar desse PIB sustentável aí que eles tanto falam. Lembra que a gente está falando? Quem acompanha a gente sabe que isso é uma novidade. Toda segunda-feira a gente vem aqui e fala aí do que o mercado está falando, o relatório Fox, para saber se ele passou o fim de semana bem. O mercado já está montando essa fala, já está montando essa historinha para vocês. Aí já fazem algumas semanas. O que a gente fala toda segunda-feira aqui? O relatório Fox está apontando que a inflação vai aumentar, justamente em conjunto com o aumento do crescimento econômico, que deve ser acima do esperado, acima da capacidade produtiva do Brasil. Isso vai gerar pressões inflacionárias e isso aí está sendo preparado e o terreno para aumentar a taxa Selic aí na próxima reunião do Copom. Então é basicamente agora o que os jornais, o que a Folha está fazendo, o que o G1 fez também hoje lá falando também, eu vi que foi pauta no G1, também com essas mesmas palavras, a inflação, o crescimento está alto, mas pode gerar inflação, hein gente? Cuidado, então crescer muito faz mal. então basicamente é a mesma narrativa em todos esses jornais. O que eles estão falando é, a gente está crescendo muito e fala assim, mas vai gerar inflação, para deixar que ele já, opa, calma aí, isso aí vai dar medo aí nas pessoas. Então a gente não pode crescer tanto, então a gente tem que reduzir a inflação, só que não contam, que é o seguinte, quando fala não pode crescer tanto, qual que é a solução para isso? Eles falam, eles falam bonito, né Débora, desacelerar a economia. Então a gente tem que desacelerar um pouco a economia, para a economia voltar ao seu produto potencial, a sua capacidade de crescimento, né? Então, mas na verdade, vamos traduzir isso, desacelerar a economia, a gente tem que aumentar o desemprego, a gente tem que reduzir a renda, porque é isso que está gerando o problema, porque tem muita brasileira empregada, eles não falam, eles não vão falar, porque alguns falam, porque tem gente que perdeu o pudor completamente hoje, né? Mas o que eles estão falando assim? Está crescendo muito, então a gente tem que aumentar o desemprego, porque essa taxa de desemprego não é sustentável, então tem que ter mais gente desempregada. Essa coisa de subir renda, onde já se viu? Não pode subir renda, porque os serviços que eu estou prestando, os serviços vão crescer, então a renda de quem trabalha com serviço não merece crescer, porque é muito perigosa a inflação de serviço, então a gente tem que ir lá frear essa situação. Então é isso que eles estão querendo colocar. A gente tem até uma outra manchete aqui, para colocar aqui para vocês, que é basicamente nessa mesma atuada. A gente já teve uma da Folha. Outra da Folha. Outra da Folha do negócio. Fazendo dobradinha aqui, para variar. E o pessoal fala assim, ah, está bem, mas a gente não sabe o motivo. Qual que é o motivo, gente? Estamos crescendo, é gasto público, está gerando demanda, colocamos dinheiro na mão aí das pessoas mais pobres, aumentando via salário mínimo, que não é somente uma ferramenta de aumentar a demanda e aumentar a renda do trabalhador. Então é uma ferramenta de distribuição de renda, porque quando você aumenta o salário mínimo, você vai ter que acabar retirando aí do lucro do grande empresário. Ou no máximo ele vai repassar esse aumento de custo aí no preço dele. Então isso daí sim é uma fonte inflacionária. Mas a economia está crescendo por causa dessas situações. Desemprego baixo, o que está gerando um aumento na renda, uma melhora nas negociações, os trabalhadores conseguindo ganhar mais, conseguindo reajustar melhor os seus salários. Então tudo isso está acontecendo. Então a gente consegue explicar muito bem. É fácil, desde 1936, tem um livrinho chamado Teoria Geral do Keynes. Esse livrinho está explicando muito bem já o que está acontecendo hoje. Já vai fazer quase 90 anos já. Então daqui a dois anos, tem 88 anos, já vai fazer 90 anos já o livrinho. Então gente, não é tão difícil assim a gente entender isso, Débora. E aqui, até voltando a um ponto que o André falou, está crescendo porque a gente está aumentando renda, o desemprego está baixo. Em certo ponto isso também começa a incomodar, mas não pode falar que isso vai incomodar, que pagar salários maiores incomoda. E um desemprego menor dá mais poder de barganha para o trabalhador, inclusive renegociar isso. Ou até dar ali para o mercado de trabalho e para o trabalhador um pouco mais de poder. E não só poder de compra, poder realmente ali de negociação. E aí, não pode falar isso. Isso é feio falar, embora tenha gente que fale. Então falar, então vamos falar aí que vai pressionar a inflação. Quando a gente vê claramente que a inflação não está sendo pressionada por isso. E aí, até voltando naquele ponto da demanda. A nossa demanda ficou reprimida por bastante tempo, principalmente a indústria. A indústria precisa que os estoques sejam desovados e liberados para que ela tenha alguma projeção de produzir mais. E a gente viu uma demanda bastante ali reprimida. Não era uma demanda que está, nossa, puxando super o Brasil para cima. Isso está começando a acontecer agora. Então a gente começa a ver essa retomada desse poder de compra, inclusive. Essas melhores projeções, essas melhores expectativas a partir de agora. Porque a gente vem de uma base muito ruim também de comparação. E aí, as pessoas estão falando que isso é um problema. Então, vamos falar que esse aquecimento de demanda é problemático. Sendo que a gente vem realmente de uma base muito ruim. Só olhar para os anos anteriores como é que estavam todos esses indicadores. Então, é que eu acho que realmente pega mal para a Folha falar que um aumento de renda, embora já tenha falado muito parecido com isso, ou um desemprego mais baixo, ou aquecimento da economia, é ruim por outros motivos que extrapolam a inflação. Mas eles têm que colocar de uma forma que as pessoas aceitem. Porque senão você está falando que o trabalhador um pouco mais fortalecido é ruim. E aí o brasileiro vai se olhar, quando consegue se enxergar como trabalhador, vai olhar e falar, bom, está falando que o trabalhador fortalecido é ruim, está falando de mim quando se olha no espelho. Porque o que a gente precisa muito aqui no Brasil é um chá revelação de consciência de classe. Mas nós somos todos trabalhadores. E aí você apontar isso, apontar o dedo para o trabalhador para falar que ele vai gerar inflação, eu acho uma coisa muito cruel. Mas é o que a gente vê na mídia hegemônica com bastante recorrência. Mas agora a gente vai falar de independência no jornalismo. Exatamente, eu já coloquei o boné aí que tem novidade na firma. Eu vou colocar o meu, hein? Vamos colocar aí. Porque você sabe, gente, aqui a gente, desde o primeiro dia, a gente trabalha de forma independente. A gente pode falar mal de quem a gente quiser. A gente pode falar mal de outros veículos. A gente pode colocar a nossa opinião da forma que a gente quiser. Ontem mesmo a gente falou bem do PIB, mostrou as qualidades do PIB. Hoje mesmo a gente criticou quem fez essas críticas que para a gente não fazem o menor sentido. Mas a gente desceu a linha ontem no Haddad também. Passou metade do programa descendo a linha no Haddad. Então a gente faz, a gente critica quando precisa, a gente elogia quando critica. E tudo isso é por causa de que a gente consegue praticar um jornalismo independente aqui sem nenhuma amarra. Então a gente está chamando vocês aí para participar dessa grande live aqui que a gente tem aqui, essa semana aí do jornalismo independente lutando pela verdade aí. que vai ser uma nova série original do ICL que vai estrear amanhã numa live ao vivo aí com Juliana Dalpiva, Robertinha Garcia, Chico Pinheiro, Eduardo Moreira. Estou esquecendo mais alguém? Não lembro. Leandro Demoro. Leandro Demoro. Como poderia esquecer do Leandro Demoro que também foi um dos mais atacados aí. Então, gente, vale muito a pena. E quem se inscrever hoje nessa série, quem se inscrever hoje aí vai no ICL, no Membro Solidário, óbvio, né? Vai ganhar esses brindes, ó, esse boné aí que eu estou mostrando. Vai ganhar esse livro do Chico Autografado, que eu não tenho ainda também, Cão Mijando no Caos. Vai ganhar o livro da Juliana Dalpiva aqui, A História Proibida do Clano Jair. E vai ganhar essa caneca aqui. Deixa eu ver, está dando para mostrar aqui. Nossa, eu estou aqui. Realmente está bem difícil aqui mostrar essa caneca. Peguei com a mão esquerda aqui, não deveria, mas tudo bem. Então, também vai ganhar essa caneca. Então, gente, aqui o QR Code aqui. Já clica no QR Code que está aqui embaixo. Se inscreve como Membro Solidário aí para fortalecer o nosso trabalho que cada vez mais a gente precisa de vocês e cada vez mais que a gente fica forte, a gente consegue trazer mais conteúdo de qualidade. E antes de passar para o rolê, eu vou falar só um negocinho, porque teve uma pessoa que falou só no Brasil o trabalhador de ar e inflação. Na verdade, tem países que isso poderia até ser verdade, mas tem pesquisas aqui no Brasil, inclusive de vários institutos bem conhecidos, que mostram que a nossa relação com a inflação e com o desemprego e com o trabalho está bem longe de ser um ponto aqui no Brasil. Então, no Brasil, sobretudo, não. Então, agora vocês ficam com o rolê ICL na sequência, com o William Deluca e o Guga Noblá, e a gente volta amanhã para trazer os principais pontos do dia. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Só o conhecimento liberta, dizia José Martí, o cubano. Frei Beto completa e a informação compromete. Mas qual a independência de um jornalista ou de um veículo de comunicação para ser realmente independente e com a sua informação levar a compromissos das pessoas? Veículos e jornalistas que resolvem enfrentar os grandes interesses dos poderosos costumam pagar caro por isso. É sobre esse assunto que a gente quer conversar com você. Eu estarei aqui no ICL com Eduardo Moreira, com a Juliana Dalpiva e com o Leandro Demori para falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar aqui de vários ataques e ameaças que nossos colegas sofrem quando resolvem assumir com liberdade o exercício do jornalismo. O ICL foi considerado, numa pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o veículo de jornalismo mais confiável no Brasil. A frente, inclusive, da Grande Bíblia, a frente da TV Globo, da Globo News, de outros sites. É a importância do jornalismo livre que estamos fazendo. Mas isso tem um preço. Nós queremos convidar você a estar conosco nesta conversa dia 5 de setembro. Vai cair numa quinta-feira, às 8 da noite. Só conhecimento liberta. Obrigado.